A Bíblia diz, em Ezequiel capítulo 37, diz o segundo, o seguinte, veio sobre mim a mão do Senhor e ele me levou no Espírito do Senhor e me pôs no meio de um val que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles e eu vi que estavam muito numerosos, que eram muito numerosos, sobre a face do val e estavam sequíssimos. Ele me perguntou, filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse, Senhor Deus, Tu o sabes. Então ele me disse, profetiza sobre estes ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, farei entrar em vós o Espírito e viverei, porém nervos sobre vós, farei crescer carne sobre vós e sobre vós estenderei pele, porém em vós o Espírito e vivereis, então sabereis que eu sou o Senhor. Portanto, profetizei como se me deu ordem e enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho e os ossos se ajuntaram cada osso ao seu osso. Olhei e vieram nervos sobre eles e cresceu a carne e estendeu-se a pele sobre eles, mas não havia neles espírito. Então ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao filho do homem e diz ao Espírito, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos ao Espírito e assobra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, então o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé um exército grande em extremo. Amém. Eu gostava muito de focar-me nesta primeira expressão que nós encontramos aqui no versículo 37. Veio sobre mim a mão do Senhor. É importante nós tomarmos consciência de que quando a mão do Senhor vem sobre a nossa vida, nós ficamos pessoas diferentes. É impossível o homem viver debaixo da potente mão de Deus, é um homem viver debaixo da mão do Senhor, debaixo da direção de Deus e continuar a viver ao seu próprio ritmo. Quando a mão do Senhor está na nossa vida, há uma expansão da nossa visão, há uma expansão do nosso desejo, há uma expansão, há um alargar da nossa vida, da nossa influência, porque a mão do Senhor está sobre nós. Seguramente todos nós temos já notado isto na nossa vida, de alguns projetos que nós delineámos fazer. Quando nós estávamos a planear esse projeto, parece que tinha tudo para dar certo. Estava toda a gente de acordo, todas as pessoas com quem nós falávamos. Essas pessoas estavam atentas ao projeto e parecia que tinha tudo para dar certo. Tínhamos a mão dos nossos amigos, tínhamos a mão da família, tínhamos a mão até da pessoa do banco, tínhamos a mão do investidor, tínhamos a mão do sócio, tínhamos a mão de toda a gente. Mas o projeto não funcionou porque não tinha a mão de Deus. E é importante nós sabermos que quando nós temos um projeto e nesse projeto está a mão de Deus, haja o que houver, vai dar certo. Podem-se levantar inimigos, podem-se levantar pessoas contra, podem-se levantar vozes contra, os bancos podem fechar as portas, mas se é o projeto que está na mão de Deus, vai dar certo. E o profeta estava neste dia e diz que a mão do Senhor veio sobre ele. E é interessante que quando a mão do Senhor veio sobre ele, veio para fazer algo de extraordinário. Na sua vida diz que a mão do Senhor veio sobre ele e o levou no Espírito do Senhor. É importante nós sabermos que quando a mão de Deus vem até nós, o Espírito de Deus vem acompanhar para trazer direção e instrução à nossa vida. A mão do Senhor não está sozinha. A mão do Senhor vem e ela carrega em si mesmo a presença de Deus, a direção de Deus, ou seja, a graça de Deus, a capacidade de Deus para nós podermos concretizar aquilo que está primeiramente no coração de Deus e depois ele colocou no nosso coração. Nós vemos que o Espírito do Senhor o levou e diz que o colocou, que o levou a um lugar de desolação, a um lugar de morte, a um lugar de opressão, a um lugar de sequidão, a um lugar de medo, a um lugar de desespero. Por isso, nós podemos dizer que o profeta foi levado pelo Espírito de Deus a um lugar onde nenhum de nós gostaria de estar. Era o pior cenário onde se poderia encontrar o profeta. Um lugar onde os ossos eram secos. Provavelmente naquele lugar deve ter havido alguma guerra. É muito importante nós pensarmos e nós sabermos e nós reconhecermos que isto é uma visão. Uma visão. Então, o profeta, ele tem esta visão. Seguramente era um lugar de guerra, um lugar onde pessoas combateram. Era um vale e diz que o vale estava cheio. Portanto, eram milhares e milhares e milhares de ossos, ossos secos. Ossos que já tinham sido corroídos, ossos que já tinham apanhado sol. Estavam ali num lugar de completa desolação. Mas a mão do Senhor estava sob o profeta. Nós conhecemos a história de um homem, Jabes, cujo nome significa aquele que causa dor. E quando Jabes orou a Deus, disse que a tua mão seja comigo. Que a tua mão seja comigo. Quando aquele homem ora a Deus para que a tua mão seja comigo, a vida dele foi transformada. O nome continua a ser o mesmo, o que causa dor. Mas a vida dele passou a ser diferente. Ele estendeu as estacas. Ele passou a ser um homem livre de todo o mal. Livre de todo o pecado. Ele passou a ser um homem cheio de sucesso. Cheio da graça de Deus. Cheio da plenitude de Deus. Diz a Bíblia que ele foi estendido na sua influência. Porque a mão do Senhor estava com ele. A importância de nós sabermos que a mão de Deus está connosco, independentemente do lugar onde nós estamos ou da situação que nós estamos a atravessar. Em determinada ocasião, Paulo estava na prisão. E diz a Bíblia que veio a mão do Senhor. O Espírito do Senhor veio sobre ele e ele foi levado ao terceiro céu. Num lugar de prisão. Mas ele não estava ali. Porque a mão do Senhor estava com ele. Qualquer que seja a situação na sua vida, no dia de hoje. Qualquer que seja a situação que esteja a passar. Pode ser económica, pode ser familiar, pode ser social, pode ser relacional. Qualquer que seja a situação que está a passar no dia de hoje. Hoje, a mão do Senhor vem sobre a sua vida. E ela não vem apenas para dizer como que um crachá, um pinozinho para pôr aqui. Tenho a mão do Senhor na minha vida. Não, ela vem para trazer transformação. Para trazer livramento. Para trazer vitória. O segredo da vitória está no fato de nós termos a mão do Senhor connosco. E é interessante que a mão do Senhor veio, o Espírito do Senhor o levou, o Espírito do Senhor o colocou no meio daquele vale cheio de ossos. Naquele lugar de depressão, naquele lugar de angústia. E aquilo que nós necessitamos saber é que qualquer que seja o lugar onde nós estamos, quando a mão do Senhor está do nosso lado, nenhuma ferramenta preparada contra nós prospera. Eu costumo dizer a alguns amigos, na brincadeira, e considero todos vocês amigos, nem a nossa estupidez prospera. Porque às vezes nós somos meio estúpidos. Somos meio. Todos nós. E ficamos ainda a argumentar com Deus. Mas sabe, quando a mão de Deus está na nossa vida, nem isso prospera. A estupidez desaparece. E a sua sabedoria vem e toma conta de todo o nosso ser. Agora não vá lá para fora dizer que vai à igreja e o pastor chamou estúpido. Não, estou a dizer que todos nós, todos nós, todos nós temos uma coisa menos boa na nossa vida, que precisa de ser liberta e é liberta com a mão do Senhor. Ele sabia que a mão do Senhor estava com ele. E é interessante nós vermos algo de extraordinário. Diz aqui, verso 2, Ele me fez andar. Diga lá comigo, Ele me fez andar. Diga mais uma vez, Ele me fez andar. Se o lugar onde nós estamos é um lugar de ossos, não é para nós permanecermos aí. É para nós andarmos. Não fique parado, não fique a cruzar os braços, não alimente incapacidade, não alimente autopiedade, não alimente depressão, não alimente angústia, não alimente nada que seja contrário ao plano de Deus, só porque está a passar ou está num lugar de ossos. O plano de Deus é andar. Siga em frente. Não fique parado. Não fique ali estagnado. Ande, caminhe. São ossos, ok, mas caminhe. São dificuldades. Caminhe. É o poço. Suba. É dificuldade. É dizer, ande, caminhe. É uma dificuldade financeira. Caminhe. É uma dificuldade na família. Caminhe. É uma dificuldade com os filhos. Caminhe. É uma dificuldade de depressão. Caminhe. Não alimente isso. A visão que Deus dá ao profeta é que ele caminhava ao redor de toda aquela situação. Finalmente, não é finalmente. Em continuação, ele vê que os ossos estavam sequíssimos, que aquilo era uma situação de completa tragédia. Mas há uma pergunta estranha que Deus faz. Verso 3. Filho do homem. Quando está a falar aqui do filho do homem, está a falar para mim e para si também. Filho do homem. Poderão viver estes ossos? E o profeta seguramente tinha estado na campanha presidencial e dá uma resposta política. Oh, senhor, tu sabes. Era uma pergunta de resposta, sim ou não? Não é? Mas ele dá uma resposta política. Tu sabes. É tão fácil nós queremos colocar as responsabilidades em Deus quando ele nos coloca a nós a tomar as decisões. É tão fácil empurrar para Deus. E o profeta não fugiu. A história era de uma visão. Mas ele manifestou a mesma. A sua resposta. Não direi que era uma resposta de incredulidade, mas era uma resposta que não tinha a ver com a pergunta. Filho do homem. Poderão viver estes ossos? Poderão viver estes ossos? Oh, senhor, tu sabes. Tu sabes. E Deus desafiou. Profetiza. Verso 4. Então, ele me disse, profetiza sobre estes ossos. Sabe uma coisa? Profetizar tem uma conotação muito interessante com o futuro. O profetizar não tem a ver nem com o passado, nem com o presente. Mas com o futuro. Profetiza. Profetiza estes ossos. Profetiza vida a estes ossos. Fala para estes ossos. Fala. E é interessante nós sabermos, e eu já expliquei isto muitas vezes, e hei de continuar a explicar muitas vezes, nada move o céu se não sair primeiramente aqui da terra. Vinha a comentar com a minha mulher, e eu vou ter que explicar isto bem, porque creio que não foi bem compreensível, é, Deus não age. Deus reage. Ele já agiu, ele já fez tudo o que tinha a fazer. Agora, para nós, ele entregou-nos essa responsabilidade. Diga lá comigo, pede e ser-te-a dado. Não é ser-te-a dado e pede. Pede, age e ser-te-a dado. Reação de Deus. Busca e encontre-se. Bate e abri-se-á. Porque é o que pede. Veja bem, é importante nós entendermos isto na nossa vida cristã. Somos nós que determinamos as coisas. Somos nós que damos origem às coisas. Vamos dizer assim, somos nós que damos o primeiro passo, e depois Deus vai fazer a parte dela. Nós fazemos a nossa parte, mas Deus fará a dela. O grande problema de muitos cristãos nos dias de hoje, é que querem que Deus faça a sua parte, sem que primeiramente eles façam a deles. E Deus disse para aquele homem, profetiza, profetiza a vida. Fala para esses ossos. Podemos dizer assim para nós, fala para a tua dificuldade financeira. Fala para a tua dificuldade na família. Fala para a tua dificuldade ministerial. Fala para a tua chamada. Fala para esse sonho adormecido. Fala para esses desejos que já estão mortos na tua vida. Fala para aquilo que te movimentava e que te fazia viver em júbilo e ânimo e desapareceu de ti e hoje vives em depressão e em angústia. Fala para isso. E quando nós falamos, Deus age. Quando nós falamos, o Espírito de Deus vai pôr as coisas em ação e em movimento. Não adianta passar a vida a dizer, eu tenho dívidas, eu estou doente, eu estou fraco, o banco anda atrás de mim porque eu não consigo pagar os meus encargos financeiros. Não adianta falar isso. Mas comece a falar para isso. Eu estou livre de dívidas. Eu tenho dinheiro mais do que suficiente todos os meses. Todos os meses eu tenho dinheiro para pagar todas as coisas e muito mais ainda. Comece a falar isso. Eu estou cheio de vida. Eu estou cheio de saúde. É muito melhor nós andarmos a dizer que estamos cheios de vida e saúde do que andar... Ai, dai-me aqui. Ai, estou todo aqui para ali. Dá-me agora. Alô? Faz lembrar a história do outro. Ah, isso, o doutor sabe lá. Todo o meu corpo, todo o meu corpo está dorido. O que é que tem? Ah, doutor, eu toco aqui e dói. Eu toco aqui e dói. Eu toco ali e dói. Eu já não sei o que fazer. Eu toco nos pés e dói. E o doutor diz, mostra cá o seu dedo. Ah, mulher. Eu sei que é o dedo partido. É muito melhor nós tomarmos a atitude que Deus nos manda tomar do que nós assimilarmos que nós é que estamos certos. Precisamos de entender isto. Deus não vai preparar nada especial para nós. Deus está a preparar a nossa vida para algo especial que Ele já fez. Amém, amém. Por isso Ele diz-lhe, fala. Fala. Profetiza. Vê futuro nisso. O que é que tu vês? Ossos secos. Mas profetiza agora. Profetiza a vida. E é Deus que diz, eu vou fazer o quê? Que venha o Espírito. Eu vou fazer que venham nervos. Eu vou fazer que cresçem carne. É Deus que diz isto. Ele vai fazer. Mas mandou-nos a nós falar. Deus vai abençoar sobremaneira a sua vida quando dá o passo de falar e profetizar. Por quê? Porque a sua mão está na sua vida. É a mão dEle. Ouça, é a mão dEle. No dia de hoje eu quero encorajar esta comunidade e todos aqueles que irão ouvir através da internet. Eu quero encorajar de todo o meu coração. Fala para o seu negócio. Digo, eu dou graças a Deus porque o meu negócio é um negócio próspero. Fala o seu negócio. E esse negócio, todo o meu produto é excelente. O meu produto enche o mundo. Obrigado por isso, amém. Fala para a sua vida. Fala para a sua família. A minha família é a melhor à face da terra. Eu e a minha casa. Nós servimos ao Senhor. Fala para o seu filho. Fala para o seu marido. Fala para a sua mulher. Fala para os seus relacionamentos. Fala. E veja algo glorioso. Não fica a contemplar o dia de hoje. Não fica a olhar para o que foi ontem. Não fica a dizer, já não há solução porque ontem era mal, mas hoje está pior ainda. Não. Fala. E Deus vai fazer com que o seu Espírito venha sobre si. Comece a declarar a sua vitória. Diariamente, quando se levanta, declare a sua vitória. Diariamente declare. Eu saio do fundo do poço. Eu saio do valde de ossos. Pode ser ossos secos. Ouça aquilo que o tenha amargurado. Aquilo que o tenha atormentado. Já ouvimos aqui nesta manhã que há situações na vida de pessoas, antes do culto, na vida de pessoas que estão anos e anos e anos e anos e as pessoas não encontram solução. Hoje é o dia de encontrar a solução. Fale. Fale. Profetize a essa situação. Não é amanhã. É hoje. Isso mesmo, agora. Falando agora, os irmãos sabem que às vezes há palavras que são tão poderosas. Não é? Nós precisamos de entender que Deus tem preparado o melhor para nós agora. É agora. No dia de hoje, levanta-se ousadamente. Ouça. E começa a ver aquilo que o profeta viu. Profetizei, diz ele, verso 7. Profetizei conforme o Senhor me deu ordem. Conforme a sua instrução. E que enquanto eu profetizava, houve um ruído. Um barulho. Quando nós falamos às situações na nossa vida, o ruído surge. O barulho surge. E o alarido será poderoso. No dia em que nos levantarmos para dar testemunho. É importante nós darmos testemunho. Olha, eu estava assim. Mas eu falei. Eu profetizei. Eu comecei a declarar o meu futuro. E agora eu estou aqui para dar glória a Deus. Esse é um dia de triunfo. Esse é um dia de aplauso. Esse é um dia de grande vitória. Hoje é um dia de grande vitória. Deus vai pegar em todos os ossos e vai colocar o osso com o osso, cada um, cada peçazinha, no seu lugar. Deus vai fazer isso. Num casamento desconjuntado. Numa vida familiar atribulada. Deus, ouça, Deus vai fazer isso. Deus vai pegar. Mas fale. Todos nós já ouvimos isto milhentas vezes. Não falo do problema. Adeus. Fala o problema de quão grande é o seu Deus. E a mão de Deus está na sua vida. A mão de Deus é capacitadora. É isso. A mão de Deus faz com que a seca pare. Sobe ao monte, dizia o profeta para o seu servo. E o que é que tu vejo? Você não vejo nada. Sobe outra vez, sobe outra vez. Subiu sete vezes. A sétima vez eu vejo. Eu vejo uma nuvenzinha do tamanho de uma mão. E aquela nuvenzinha do tamanho de uma mão. Acabou uma seca de três anos. Talvez o seu telefone só toca para falar de problemas. Talvez há uma sequidão na sua vida de boas notícias. Talvez na sua vida há uma sequidão de ouvir coisas boas acontecerem. Talvez há muito tempo que não houve nada de extraordinário. Nada que o alegre. Nada que o entusiasme. Hoje há uma mão que vai para o fim. É isso. Eu costumo fazer isto muitas vezes quando recebo o telefonema. Boas notícias. Nem sei quem está do outro lado. Boas notícias. Boas notícias. O que eu quero ouvir é boas notícias. Nós somos portadores de boas novas. E nós queremos ser importadores ou receptores de boas novas também. Fala coisas boas. A Bíblia diz que na nossa boca há poder para a vida e para a morte. Agora a decisão é nossa. Somos nós que escolhemos. Há poder para a vida e para a morte. E aquele que ama, comorá do seu fruto. Se amas a vida, falas vida. Se amas a morte, falas morte. Vais comer esse fruto. No dia de hoje, eu quero exortar esta comunidade. E todos aqueles que irão ouvir na internet. Profetiza. Profetiza conforme Deus deu instrução. Ouça. É conforme Deus deu instrução. Porque a mão do Senhor estava sobre ele. E ele tem toda esta visão. Porque o Espírito do Senhor o levou. A esse lugar. Não faça as coisas à toa. Faça as coisas debaixo da direção de Deus. Comece a profetizar aos ossos. Comece a crer na sua vida. Que a mão do Senhor está em si. Que o Espírito do Senhor está na sua vida. Ouça isto com ouvidos de ouvir. Nada acontece no mundo espiritual. Até que primeiramente abras a tua boca. Nada vai acontecer. Nada. Absolutamente nada. Deus não se vai mover pelas tuas necessidades. Pelas tuas angústias. Pelas tuas depressões. Pelas tuas derrotas. Pelos teus fracassos. Deus não se vai mover. Mas no momento em que tu falares vitória sobre isso. Ele vai entrar em ação. Não ficas sozinho. Ouve. Não ficas sozinho. Ele está do teu lado. Para dar a vitória. Portanto, no dia de hoje, fale vida. Fale vida para os seus sonhos. Todos nós. Seguramente. Todos nós que estamos aqui nesta manhã. E aqueles que nos irão escutar. Seguramente. Todos nós. Já tivemos sonhos que se diluíram através dos anos. Moveram-nos tanto. Entusiasmaram-nos tanto. Ficámos tão empolgados quando os sonhos vieram. Que nós pensámos que íamos ganhar este mundo. Mas ao fim de algum tempo, aquilo morreu. Mas saiba que os sonhos de Deus na nossa vida não são para morrer. São para ser concretizados. Fale a esses sonhos. Fale a sua chamada. Todos nós temos uma chamada. Todos nós temos um ministério. Ninguém é chamado por Deus para estar quieto. Deus chamou o profeta. Deus olhou para o profeta. Deus disse ao profeta. A minha mão está contigo. O meu espírito está sobre ti. Mas agora vai e anda. Anda. Caminha no meio dos valdeossos. Os ossos sequíssimos. São aos milhares e aos milhares e aos milhares. Mas caminha sobre isso. Podem ser situações complicadas na sua vida. Na sua chamada. No seu ministério. Com os seus filhos. Mas comece a declarar. Propósito eterno para os seus filhos. Comece a declarar. Que os seus filhos são os melhores. Que eles estão por cima e não por baixo. Por cabeça e não por cauda. Comece a declarar. A sabedoria de Deus. Na vida dos seus filhos. Comece a declarar. Propósito. Futuro. Para a sua casa. Eu quero encorajá-lo nunca. Nunca. Fale morte na sua casa. Seus filhos são sempre os melhores. Mesmo quando eles fazem alguma coisa de errado. É um processo de aprendizagem na sua vida. Não é para ser elevado. Fale vida. Fale as coisas boas de Deus. Fale o seu corpo. O meu corpo é saudável. O meu corpo é cheio de vida. É cheio de vigor. Eu tenho uma experiência que quero compartilhar com os irmãos aqui nesta manhã. À medida que eu ia entrando na idade. Não parece. Eu sei que não parece. Mas eu começava a dizer muitas vezes na brinca. Ah, isto é da velhice. Sabe? Estou entrando na velhice. Então, eu comecei a sentir uma coisa. Eu comecei a sentir mais fraco. E um diz, oh, taca a cabeça nas paredes, rapaz. O que é isso da velhice? E eu comecei a declarar. Eu estou cheio de força. Estou cheio de vigor. Eu estou cheio de saúde. Eu sou belo como no dia em que eu nasci. Uau! Os irmãos sabem. Eu fui atacado. E eu estou a passar o momento disso. Às vezes até para me levantar tem que me apoiar. Mas sabe, isto é o resultado daquilo que eu semeei. Velhice. Isto é velhice. Mas eu estou a falar agora. Eu estou cheio de força. Eu tenho vigor. Eu tenho ousadia. Fale ao seu corpo. Profetize ao seu corpo. Nós chegaremos aos 100 anos. Com força. Com vigor. Com uma mente sã. Cheio de sabedoria. Cheio de discernimento. Cheio de entendimento. Para ensinar as gerações mais novas. E depois aí nós decidimos o que quisermos. Não é brincadeira isto, não. Fale. Se está a passar por um momento de doença, fale. Esta doença não é para estar neste corpo. Este corpo pertence a Deus. Cristo vive em mim. A sua saúde está em mim. O seu poder está em mim. A sua força está em mim. A sua vida está em mim. A sua ressurreição está em mim. A sua plenitude está em mim. Fale. Fale. E tudo o que é morte. Tudo o que é discórdia. Tudo o que é tragédia. Tudo o que é desapontamento. Tudo o que é franqueza. Tudo o que é incapacidade. Vai desaparecer. Porque está a profetizar. Aos ossos secos. E o Espírito de Deus está a trazer vida. O Espírito de Deus está a trazer vida. Nesta manhã. Eu quero profetizar. Para esta comunidade. Eu quero profetizar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Ouça. Eu quero profetizar a vida. A comunidade cristã. A restauração. Eu profetizo vida. No nome de Jesus. Ouça. No nome de Jesus. Eu profetizo vida. A comunidade cristã. Restauração. Eu profetizo que as multidões venham. A comunidade cristã. Restauração. Eu profetizo nesta manhã. Que nós seremos multiplicados. E não diminuídos. Nós seremos prósperos. E não cheios de escassez. Nós teremos abundância. Muito acima daquilo que nós pensamos ou imaginamos. E jamais nós seremos envergonhados. Nesta manhã. Eu profetizo. A comunidade cristã. A restauração. Gozo. Eu profetizo vitória. Eu profetizo milagres. Eu profetizo. A mão do Senhor está sobre nós. Eu profetizo nesta manhã. Esta comunidade. Que o céu. Se manifesta neste lugar. Com milagres. Com sinais. Com prodígios. Com maravilhas. As pessoas vêm angustiadas. E vão daqui completamente libertas. As pessoas vêm doentes. E vão curadas. As pessoas vêm na miséria. E vão abençoadas. As pessoas vêm a caminhar para o inferno. E saem daqui. Caminhando no reino de Deus. Eu profetizo isto nesta manhã. Nesta manhã. Eu profetizo para cada cadeira vazia. Carne vem. Espírito vem. Enche essas cadeiras. Em nome de Jesus Cristo. Nesta manhã. Nós declaramos vitória. Nós declaramos que dos quatro cantos da terra. Vêm pessoas. Porque o Espírito do Senhor os atrairá a este lugar. Nesta manhã. Eu profetizo. Que este lugar está completamente cheio. Gente em pé. Teremos que fazer reunião após reunião. Até eles para um lugar maior. profetizo isto nesta manhã. E não o faço de mim mesmo. Eu faço pelo Espírito do Senhor. A mão do Senhor está sobre nós. A mão do Senhor está na sua vida. Quando sair daqui nesta manhã. Saiba isto. A mão do Senhor está na sua vida. Fale. As situações que estão diante. E falo. Fale. 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 Mas falo vida. Falo vida. Falo vida. Falo vida. E a glória do Senhor se manifestará em si. Eu falo. Para qualquer pessoa em depressão. Eu falo ao alcoólico. Eu falo ao drogado. Eu falo ao doente. Eu falo ao deprimido. Eu falo ao angustiado. Eu falo àquilo que não tem vontade para viver. Eu falo ao doente. Eu falo àquilo que está completamente viciado na miséria. Em escassez. Eu falo. Fida. E livramento. Nesta manhã nós encontramos o livramento neste lugar. E quem faz isso? O Senhor. É o Senhor. Versículo 10. Eu profetizei como Ele me ordenara. Então o Espírito entrou neles e viveram. Nesta manhã o Espírito da ressurreição e da vida está neste lugar. Entre em nós. Entre em nós. E entre em todos aqueles que venham. Esse Espírito entrará. E nós revivemos e nos levantamos como um grande exército. É o que está escrito? E se puseram em pé um exército, diga comigo, grande em extremo. Mais uma vez. Um exército grande em extremo. É um exército de homens e mulheres que cumprem o seu propósito na terra. Por quê? Porque a mão do Senhor está sobre eles. A mão do Senhor está nessa igreja. Diga comigo, a mão do Senhor está na minha vida. Diga com convicção, a mão do Senhor está na minha vida. E eu levanto uma família temente a Deus. Eu levanto o meu casamento. Eu levanto toda a sorte de provisão espiritual, emocional, física, econômica. Sobre a minha vida. Sobre a minha casa. Eu levanto capacidade. E eu também declaro que a mão do Senhor me leva aos lugares de Deus. E me impede de ir aos lugares que não são de Deus. Sabe, muitas vezes pensamos que a mão de Deus só nos leva aos lugares dele. Não, mas ele também nos impede. O apóstolo Paulo queria ir para um lugar e Deus disse, não vais. Diz o Espírito, o Senhor me impediu. Mas na mesma visão diz que ele viu um vulto da Macedónia. Passa a Macedónia. Então a mão de Deus leva-nos ao lugar de Deus. E também nos impede de ir ao lugar que não temos que ir. Nós devemos clamar isso. Para nós estarmos sempre no lugar da majestade. Ou seja, da perfeita vontade de Deus para a nossa vida. Nesta manhã fale vida a cada situação. Ou seja, fale vida a cada situação que esteja a enfrentar no dia de hoje. E no dia de hoje, Deus vai mudar isso. No dia de hoje, Deus vai mudar a história da sua vida. Ou seja, é no dia de hoje. Ou seja, no dia de hoje nós encontramos livramento. Nós encontramos restauração. Nós encontramos vitória. O melhor dos melhores de Deus está preparado para nós no dia de hoje. Porque nós falamos a essa situação. Amém? Quem queria dizer amém? Quem quer dizer eu falo vida e eu recebo, eu recebo e eu me levanto como um exército extremo, cheio do Espírito do Senhor. Amém. Glória a Deus. 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 E nós torná-nos neste lugar, nesta manhã. E nós absorvemos essa presença na nossa vida. Pai, nós declaramos no dia de hoje que assim como Tu enviaste codornizes para alimentar o povo no deserto, nós declaramos que o teu Espírito atrai a este lugar todos aqueles que são devidos a nós e nós declaramos que eles são atraídos a este lugar como um rebanho nós declaramos nesta manhã eu e a minha casa servimos ao Senhor nós declaramos que os nossos filhos serão abençoados na terra e serão chamados discípulos do Senhor nós declaramos no dia de hoje que os nossos filhos são ensináveis que os nossos filhos têm uma paixão um ardor por ti declaramos que a nossa descendência é poderosa na terra e todos os povos da terra olharão para nós e dirão verdadeiramente este chão a semente bendita do Senhor nós declaramos cura onde há doença onde há moléstia onde há fraqueza onde há enfermidade nós declaramos nesta manhã cura cura a tua cura a tua restauração onde nós declaramos morte seja espiritual seja emocional ou seja sentimental onde há morte nesta manhã nós declaramos ressurreição e vida aleluia 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 nós declaramos senhores que no momento em que nós clamamos a ti o nosso inimigo retrocede e a tua glória a tua glória se manifesta nas nossas vidas nós declaramos nós declaramos nós profetizamos salvação nós profetizamos transformação para nós e para a nação do Luxemburgo e nós podemos declarar bendita é a nação que te tem a ti como Deus e como Senhor e nós declaramos Luxemburgo é essa nação nós declaramos vida onde há morte onde há miséria onde há práticas ocultas onde há bruxaria onde há feitiçaria onde há satanismo onde há idolatria onde há toda e qualquer prática satânica e contrária a ti nós falamos vida no dia de hoje nesta nação nós falamos vida para os governantes nós falamos vida para aqueles que estão em autoridade e nós estamos a ouvir o som estás a colocar as peças em ordem e Luxemburgo saberá que só o Senhor é Deus diga comigo Luxemburgo saberá que só o Senhor é Deus aleluia aleluia nós diga comigo eu me levanto como um exército cheio do Espírito do Senhor que habita em mim junto e em Deus fazemos proezas amém amém e amém aleluia 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 seguramente e seguramente irá experimentar algo sobrenatural extraordinário de Deus para si amém 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 os